Então pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da mecânica do Beto. Vamos iniciar o vídeo hoje com um defeito bem cabuloso aí, que eu só consegui encontrar com o Rio de Cá. Vou mostrar pra vocês na sequência o vídeo então. Roda a vinheta! Então pessoal, mais um vídeo aí, carro de carro. Dessa vez não é suspensão, barulho na parte traseira do veículo. O cliente reclama de um barulho interno na parte traseira. É um barulho bem chato por cima, né? Esse é um Citroën C4 Picasso. O cliente trouxe o carro pra gente até de um amigo meu, o Motoka e a André, um casal de amigos meus, que são meus clientes também. O carro, a gente fez uma substituição dos coxinhos de amortecedores dianteiro, que estavam estourados, tinham barulho na dianteira. Os rolamentos também na hora de fazer a movimentação também estavam estourados. Porém, tinha um barulho na traseira que incomodava ele bastante e ele já procurou por tudo no carro e não achou. Aí hoje de manhã ele trouxe o carro pra gente, aí tava chovendo, não dava pra escutar muito o barulho por causa da chuva. Então, a gente resolveu agora botar o carro na rua de cá e procurar o barulho. Vamos ver se a gente acha o barulho do carro na rua de cá? Vamos ver então. Vem comigo. Aí pessoal, agora eu vou botar o microfone aqui na parte traseira, tá? O Motoka pensava que o barulho era na parte traseira, até a gente andando com o carro, parece que era na parte traseira, no lado esquerdo. Mas o barulho reflete bastante, né? A gente sabe como é que é o ruído dos carros, né? Então eu vou aprofundar o microfone perto aqui pra vocês verem, ó. Fazendo o barulho. Não sei se vai captar bem pra vocês verem, mas o barulho vem da parte traseira aqui, ó. Vamos desmontar. Agora a parte lateral pra ver o que que é. Então pessoal, tá aí, ó. Vou aproximar o microfone aqui pra vocês verem, ó. O ruído vem aqui de dentro, né? Então vamos botar a mão aqui, ó. Na lata aqui pra ver se para o barulho, ó. Ó, a gente bota a mão na lata, o barulho some. Solta de volta, ó. Olha o barulho fazendo. Bota a mão na lata, o barulho some. Ó, vou soltar de volta, ó. Então tá aqui, ó. Ponto de solda solto aqui na carroceria, ó. Trabalhando, tá? Ó, vou segurar aqui, ó. Ou seja, né, ó. Ó, vou botar a mão de volta aqui, ó. Parou o barulho, ó. Vou soltar, ó. Ó. Vou forçar de volta aqui. Ó, parou o barulho. Vou soltar de novo, ó. Tá aí o ruído, ó. Então, ou seja, esse ponto de solda aqui, ó. Quando a carroceria trabalha, o carro tá tendo atrito de uma das duas latas, né? Que esse é um ponto estratégico de torção. Uma lata estrega na outra, onde faz esse estralo aqui. A gente tem um produto que a gente usa aqui, vamos botar aqui no meio. Aquela dirco lá de lataria, ó. Olha, só vou encostar a mão na pontinha aqui, ó. Aí, ó. Acabou o barulho, ó. Vou soltar, ó. Então, tá aí, pessoal. Mais um defeito aí, ó. É... Solucionado aí com a ruídica, né? Equipamento aí que... Tô bem satisfeito aí. Que atende todos os nossos pedidos aí na parte do ruído. Então, tá aí. Mais um solucionado aí, ó. Ponto de solda na lataria aí, ó. Ó. Segurei. Vou soltar agora. Então, tá aí, ó. Perfeito. Equipamento top de linha. Peugeot 307, motor Teo 3 aí, JP. É... Veículo, a cliente ligou pra gente. Dizendo que o carro morreu em rodovia, né? Andando. Perdeu potência e não pegou mais. É... Pelo que ela já me relatou, mas basicamente a gente já tinha passado pra ela que poderia estar um problema no sincronismo aí, né? Na parte de correia dentada, né? Porém, a correia tá aqui, ó. Intacta. Não estourou. Correia tá inteirinha. Mas... A novidade. Esqueceu de escovar os dentes, né? E escovou. E apodreceu os dentes, né? Como a gente fala, né? Então tá aqui, ó. Sem dente. Ficou banguela, ó. Quantidade de dente, ó. Perdeu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dentes. Ou seja, o motor girava, mas girava fora de sincronismo. Então agora a gente já tá fazendo a remoção do cabeçote aí. Pra fazer o... Toda a remoção do cabeçote. Pra ver o que entortou de válvula e o que aconteceu. Pra fazer a reparação do cabeçote. Aqui no caso ela vai ter que fazer dois serviços em um, né? Então a gente já... Esse carro já tinha marcado com ela também. Pra fazer a parte da... A parte... De limpeza do sistema de arrefecimento que tava passando óleo pra água. Então agora a gente vai matar os dois serviços, né? A parte do cabeçote teria que remover mesmo. Já vamos fazer a retífica do cabeçote. Fazer a limpeza de todo o sistema de arrefecimento. E... Solucionar os dois problemas. O problema de válvula que entortou e o problema de passar água aí pro óleo, né? De óleo... De passar óleo pra água. No caso que a pressão de óleo é maior, passa óleo pra água. Então agora o Bruno já tá aí desmontando toda a parte do cabeçote aí. Na sequência a gente mostra tudo desmontado e vê pra vocês a quantidade de válvula que entortou. E todo o processo aí. Mais um 207 passão aqui ó. Motor TU3. Veículo não pega. Esse carro alguns meses atrás eu fiz um... A substituição do calculador de injeção desse carro, né? Pra quem não sabe o calculador de injeção é mais conhecido aí como central de injeção. Todos esses... A gente encapa. Bota essa capa aqui ó. De inapa. A gente faz uma capinha pra eles. Porque eles tem um problema de... Cair água aqui em cima pela longarina aqui. Encher o calculador de água pelo respiro. Então quando a gente faz a revisão do carro a gente já bota essa capinha. Pra que não aconteça aí e o cliente não venha perder um calculador por umidade, né? O defeito desse carro aqui, porém. Fiz esse procedimento todo pro cliente. Já vai fazer uns dois meses mais ou menos. O carro tá funcionando perfeitamente. Porém ele instalou aquele famoso bloqueador lá. Que o pessoal quando abre a porta chega um certo tempo e o carro não pega, né? O famoso antifurto. De um ladrônio pra... Não tem mensalidade, né? Então o que acontece? Esses antifurtos aí na maioria deles. O pessoal instala na parte de rede CAN e rede VAN ali. Sistema multiplexado dos carros. São os carros mais novos. A maioria dos carros novos agora estão vendo com esse sistema de rede de conforto. E rede de habitáculo. E rede de gerenciamento do motor. Aí o que acontece, tá? Ele instalou isso aí, foi pra casa, tudo certinho. No outro dia chegou em carro, o carro não pegou mais. Aí levou pro eletricista, eletricista disse que tava tudo certo com o carro. Tudo certinho, que não foi nada do problema que ele instalou. Porém, o carro voltou pra cá, pra oficina de volta. Agora, em vez de ter um defeito, tinham dois defeitos. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro, eu puxei a central aqui, ó. Onde tem o bloqueador. Né? Onde tá aqui o bloqueador, ó. Eu fiz um jump aqui entre os dois fios, porque esse fio aqui é o que alimenta e vai cortar a bomba de combustível, né? Ele vai engatado aqui. Então, eu fiz a alimentação aqui, girei aqui, ó. Quando eu giro a chave, a bomba já aciona, do carro já aciona. E o veículo, porém ainda o veículo não pega. Porque tá cortando a parte de injeção de combustível lá dentro do motor. Não tem impulso nos bicos e não tem centelha nas velas, né? Então, ou seja, nós temos uns dois problemas. Nós temos a alimentação da bomba agora, já foi corrigido. Tá chegando o combustível lá, porém os bicos não pulsam pra chegar no cilindro. Agora eu vou mostrar pra vocês outro caso. Que aconteceu aqui também. E que teve nesse carro. Então, eu entrei com o aparelho diagnóstico aqui, ó. Vou fazer uma leitura do sistema de injeção do carro. E deu aqui, ó. Defeito de sinal de sensor de regime. Os dois defeitos aqui, ó. P0336 e P0335. O que que é o sensor de regime? Como já fala, sensor de regime. Sensor mais conhecido como sensor de rotação. Então, antes de eu condenar qualquer peça, eu vou pegar e vou vir aqui, ó. Vou voltar. Com o scanner. Na maioria das vezes, se o sensor ele não tá queimado de vez, ele não dá nenhum tipo de defeito no scanner, porém o veículo não pega, tá? Na maioria eu já peguei bastante. Caso assim, o sensor tá conectado, porém passa na injeção, o aparelho de injeção, faz toda a parte de leitura e não aparece nenhum código aparente. Então, quando vocês pegaram algum defeito de sensor de regime do motor, vamos fazer aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Em medição de parâmetros. Vou entrar aqui, ó. A parte de ignição. Vou fazer uma medição de parâmetros aqui, ó. Então, aqui, ó. Dei aqui, ó. Regime do motor, né? Que é o sinal de rotação. Quando eu virar o carro, ele tem que marcar as RPM, mesmo se o veículo não pegar. Se for defeito de sensor de rotação, ele não vai marcar, vai ficar zero. E se o sensor estiver bom, quando eu girar o carro, ele vai marcar as rotações aqui, ó. Vou lá fazer a partida lá no motor pra vocês verem. Ó, tá vendo? Tá zerado e não aparece nada. Tá? Agora, a gente vai entrar aqui, ó. Vai vir aqui no motor. Vou mostrar pra vocês aqui onde é que é localizado aqui, ó. O sensor de rotação aqui, ó. Tem uma gambiarra aqui nos fios aqui, ó. Parte de chicote e coisa aqui, tudo. Quem mexeu nisso aqui, sabia o que estava fazendo mesmo. Sabia bem certinho o que estava fazendo. Então, a gente vai tirar fora aqui. Vamos desconectar aqui, ó. Esse chicote, esse conector aqui não é desse carro. Mas foi botado, o conector do sensor de rotação é preto. Então, vamos desconectar os fios aqui e vamos entrar aqui, ó. Vamos engatar ele de volta aqui. Deixar ele engatadinho aí no lugar. Agora, eu vou bater no carro e vocês vão ver lá a rotação lá, ó. Se tiver rotação, como eu já arrumei a parte de alimentação da bomba de combustível, se tiver rotação, o que acontece? A rotação vai ser enviada para a central. A central vai mandar os pulsos PWM, tanto para a centelha de faísca como para a centelha de bico. Vamos bater para ver se o carro pega, então? Vamos ver a rotação do motor. Ó, veículo em funcionamento, em marcha lenta, em ralentinho, né? 920 rotações por minuto. Então, ou seja, é o que está contando em marcha lenta aí. Então, está aí, ó. Dois defeitos colocados no carro, né? Que se o cliente não confia no nosso trabalho e leva em outro lugar, com certeza eles iam condenar mais um monte de coisa no carro, dizendo que o carro não presta, o carro é isso e aquilo. Eu tenho pegado muito desses tipos de serviço aqui na oficina, bastante mesmo. O cliente... Eu gosto de pegar o carro quando aconteceu o defeito com o cliente, e o cliente traz diretamente o carro para mim. Porém, ele leva para outros profissionais aí, tá? Que não têm conhecimento. E esses profissionais acabam não solucionando o problema do carro e gerando mais defeito no carro ainda, tá? Então, ou seja, muita gente fala, ah, por que o Peugeot não presta, por que o Citroën não presta, por que é isso e aquilo. São bons carros, mas a parte está faltando conhecimento para esses profissionais, tá? Acho que o pessoal tem que se atualizar um pouco mais, saber um pouco mais de rede, como é que funciona uma rede, uma rede de cama, uma rede de van. Saber como é que funciona o equipamento diagnóstico. O negócio é o seguinte, o pessoal está querendo cobrar, mas não está querendo se qualificar. Então, ou seja, para cobrar tem que se qualificar. Tem que ter conhecimento e tem que ter certeza do que está falando. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos refazer o chicote sensor de rotação, botar o plug certinho, refazer aquele chicote ali daquele antifurto. Vou passar para o cliente que a gente vai tirar aquele antifurto ali do carro, vai deixar o original, para que não venha dar mais nenhum problema no sistema de rede ali. Então, é isso aí, mais um defeito resolvido, tá? Espero que vocês gostem. E é isso aí. Então, pessoal, o nosso Peugeot 217 aqui, 1.4 e o motor TU3. O Bruno está fazendo a montagem do cabeçote, já veio da retífica, tudo bem, montado, tudo limpinho, né? Carcaça de válvula termostática nova, reservatório novo, a correia dentada aqui já está no lugar também, gates aí, power grip nova também, correia de acessório. Então, a gente está dando a sequência na montagem do motor aí, depois vou mostrar para vocês, parte de válvula já foi regulada, velas, já foi, o radiador a gente tirou fora também para mandar limpar, trocado válvula termostática, tudo, deixar tudo bonitinho. Na sequência, a gente vai mostrar ele funcionando para vocês aí, depois de tudo montado aí. Pessoal, Freelander 2 aí, ó, vazamento de óleo, hoje um carro diferente aí, né? Uma Freelander 2. Vazamento de óleo na parte traseira aqui, ó, retentor traseiro de jabrequim. A gente já sacou a transmissão fora, tivemos que sacar toda a parte da transmissão. Transmissão a gente levou para lavar agora, tá? Então, estava com vazamento no retentor traseiro de jabrequim. Tivemos que desmontar a parte de agregado, tirar tudo fora aí, ó, até estar o conversor de torque ali, né? A parte da transmissão está na lavação. Eu queria mostrar para vocês algumas particularidades desse carro aqui, ó. Aqui está a peça aqui, ó, retentor traseiro de jabrequim. É. Peça original aí da Land Rover, com código original, tudo, ó. Lá da Land Rover. Então, está aqui o retentor traseiro de jabrequim. Só que o que acontece? Quando eu fui lá e comprou, mandei o meu funcionário lá comprar esse retentor traseiro de jabrequim, quando ele chegou aqui, eu peguei e disse que esse retentor parecia o retentor traseiro dos motores EW10, motores originais, Peugeot, né? Então, para vocês saberem, esse motor aqui, ele é um motor Peugeot, tá? Que equipa a Philander 2, a Z-Volk também. Motor 2.2 aí a diesel. Esse é o motor a diesel, né? Então, equipa aí os caminhonetes aí da Land Rover. Para vocês perceberem aqui, ó, tem um retentor velho traseiro. Para vocês perceberem aqui no retentor, ó, aqui está a medida dele, 110 por 90 por 7. E aqui, ó, se vocês perceberem aqui, ó, marca a nomenclatura aqui, ó, PSA aqui, ó, tá? Marca PSA aqui, ó, não sei se vai conseguir pegar, está pegando ainda. Está marcando PSA, então, ou seja, um retentor traseiro, aqui eu tenho um retentor original, Elrig, tá? A medida dele, 90 por 110 por 7. Vocês pegaram aqui o retentor original, a gente pegou o retentor, 90 por 110 por 7. Ou seja, só que o quê? O que acontece? Esse retentor aqui, ó, é o retentor com FTP, já esse material aqui, ó, que não usa mais, é, a molinha aqui, ó, igual esse retentor aqui, que é de borracha, né? Esse aqui é um material um pouco mais moderno. Eu, particularmente, ainda gosto desse com a molinha, né? Eu gosto de aplicar mais esse com a molinha, me sinto mais seguro, porque esse aqui com FTP, ele é um material muito mais resistente, só que qualquer mastigadinha que der nele, ele abre vazamento. Então, eu ainda continuo com esse retentor. E outra coisa, outra particularidade, retentor traseiro, original Ennig, tá? Esse retentor Ennig aqui é original, se vocês perceberem, a medida é a mesma, tá? Custa R$110,00, original na concessionária. Já o retentor, o mesmo retentor, na concessionária da Land Rover, tá? Custa R$260,00, só por se tratar de uma Land Rover. Então, ou seja, estamos comprando só a marca e não o produto, né? Então, tá aí, pra quem tiver uma Freelander 2 aí, ou uma Evoque, que usa o mesmo motor, a única coisa que não tem nos veículos, Peugeot Strain, aqui tem aqui no Brasil, a parte de destruição de correia dentada. Aí, só lá fora mesmo, ou na Argentina, vai conseguir também esse produto com muito mais baixo que o preço. Kit de correia dentada pra esse carro, a gente pagou R$2,300,00, só o kit de correia, as peças, tá? Já na Land Rover, custa R$2,900,00, o kit de correia dentada. Isso, tô falando direto distribuidor gate, R$2,300,00, e já na Land Rover, R$2,900,00. Fora a bomba d'água, que eles só vendem o kit com a bomba d'água. Então, a bomba d'água, kit de correia dentada, tudo na própria concessionária, da Land Rover, em torno, mais ou menos, aí, de quase R$4,000,00. Então, estamos comprando a marca, e não as peças, né? Então, se vocês precisarem, fica a dica do produto que tá aqui, é o mesmo, retentor traseiro do motor EW10, que equipa aí os veículos Peugeot e Strain. Então, pessoal, tá aqui o retentor traseiro, que a gente tá sendo instalado, usamos a ferramenta aqui, pra guiar ele, né? Então, vamos fazer a instalação do próprio retentor aqui agora. Então, tá aí, tá instalado, agora vamos tirar a ferramenta aqui, guia, e tá aí, retentorzinho instalado, tudo certinho. Vamos só faciar ele certinho. Retentor instalado, agora o Bruno vai começar a dar sequência aí na instalação da caixa, vai fazer a parte, botar o rolante, depois a gente já vai jogar a transmissão pro lugar aí. Tchau, tchau, tchau. Então, pessoal, o nosso 217 aqui, ó, do cabeçote, né? Já tá montadinho agora, o carro já tá todo, já tá funcionando, válvulazinha regulada, líquido de arrefecimento novo, reservatório novo, correio de acessório, correio dentada, válvula termostática, né? Carcaça da válvula termostática, a válvula termostática, tudo certinho, tudo prontinho aqui, o carro funcionando, já tá limpinho também, já acabou de vir da lavação. Agora a gente tá fazendo os últimos testes de parâmetro aí, vai ligar pro cliente, e entregar o carro. Aqui, ó, mais um 207, 1.4, né? Esse queimou junta de cabeçote, não foi aquele defeito lá de passar óleo pra água, né? Teu o 3 aí então, acabou de vir da retífica, o Bruno já tá dando a sequência na montagem do motor aí, já regulou a válvula, tudo certinho, trocamos aí, parte de, válvula termostática, o cabeçote foi identificado, válvulas, vela também foi substituída, kit de identificação superior do cabeçote, então, a gente vai dar a sequência na montagem do motor aí, o motor já tá, bem dizer, quase todo montado, faltam algumas coisas ainda, poucas coisas, como correr, auxiliar, filtro de ar, filtro de ar do motor, botar óleo, e fazer todo o procedimento ali dele, de sangria, do radiador, e botar o veículo pra funcionar, na sequência já mostro pra vocês também funcionando. Então, pessoal, aqui ó, fechou o 207, já tá funcionando o motor, tudo certinho, a gente já tá monitorando aqui a temperatura da água, 91 graus aqui, né, temperatura do líquido de arrefecimento, a ventoinha acabou de desligar agora, aí a temperatura vai subir, né, até 98 graus aí, mais ou menos, quando ela acionar o motor ventilador de novo, ela tem que descer pra 91 graus aí, 90 graus, então, vamos deixar lá, fazendo toda a praticação, aqui, reservatório d'água, já abriu a ventoinha, né, já desceu aqui, né, abriu a volta hemostática, já desceu o nível, então a gente vai completar de volta o nível aqui, mas só pra mostrar pra vocês, o motor já em funcionamento, tudo certinho, né, não deu pra mostrar ali no começo, por causa da correria aqui na piscina, e é isso aí, tem aqui também, ó, esperando aí, pros próximos vídeos aí, uma C5 Touré aí, uma C5 Touré não, é uma C5 Brake, né, a Touré é o modelo, o segundo modelo, o terceiro modelo, da geração mais nova, do C5, essa daí é uma Brake ainda, mas também é um carro com, a gente vai mexer na parte de suspensão dele, que tá sem funcionar a parte de suspensão hidropneumática, vou passar passo a passo pra vocês, a parte de diagnóstico desse carro, então pessoal, gostaram do vídeo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, o Mecânico do Beto, né, dá aquele likezinho básico, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, pra receber as atualizações dos vídeos novos aí, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Então pessoal, gostaram do vídeo? Semana que vem, essa semana... Então pessoal, gostaram do vídeo? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, que essa semana terá... Eu prometo que vou pagar... Então pessoal, gostaram do vídeo? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se... Não é inscrito no canal,